O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de Vera sente. E é com esse trechinho do poema Autopsicografia desse português maravilhoso que eu sou apaixonada, Fernando Pessoa, que eu iniciei esse vídeo pra falar e pra contar pra vocês sobre o novo quadro do canal, que vai ser Recitando Poesia. Quem me acompanha no blog, né, nesses 5, 6 anos, e quem me conhece sabe que eu sou uma grande admiradora e uma apaixonada por poesia, e eu acho que faltava alguma coisa nesse canal. E como diz o teatro mágico, a poesia prevalece. E no intuito de trazer um pouco mais de poesia, leveza, pra esse canal, que nós teremos agora esse quadro em que eu vou recitar algumas poesias, e você pode enviar sugestões, não só pode, como deve, por favor. Vocês vão me ajudar a construir esse quadro. Então, se você quer contribuir, envia um e-mail, tá? Meu e-mail é ninesuasletras, arroba hotmail.com, ou então, deixa aqui embaixo nos comentários o autor, a poesia, ou até deixa a poesia se você quiser, se você preferir, que vai ser super legal poder recitar aqui. Eu ainda não sei qual que vai ser a periodicidade desse novo quadro. Vai depender muito, claro, da aceitação de vocês, e também da contribuição. Quero muito que vocês me enviem os poemas, e vai ser muito legal conhecer poesias novas, autores novos. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da ideia. Diga aqui nos comentários o que você achou da ideia desse novo quadro, e manda pra cá sugestões. Vocês aqui vão me ajudar a construir esse novo projeto, tá bom? Se você gostou, não esquece de clicar em gostei, as minhas redes sociais estão aqui embaixo no box de informações. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!